E um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no fim da tarde desta segunda-feira em Itaguatinga. As informações agora na reportagem do Wagner Relâmpago e Tufi de Aguiar. Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. QNL 18 via pública. O horário, 17 horas e 30 minutos. A motivação, provavelmente um crime passional, envolvimento amoroso. Uma relação de dois jovens, um de 16 e outro de 17 anos, com uma mulher de 26 anos. O menor, de 16 anos, estava caminhando quando dois elementos, o outro menor, de 17 anos, e um maior, de 18 anos de idade, se aproximaram. Os dois elementos estavam portando armas. O menor, de 17 anos, uma pistola calibre .380. Começou uma correria aqui pela rua. Essa correria, com tiros, as pessoas aqui da região falam em cerca de seis disparos de arma de fogo que foram ouvidos. Ela termina aqui na esquina. O menor é alvejado e cai. E aqui, ele ainda leva mais um ou dois tiros caídos aqui no chão. As marcas dos disparos estão todas aqui ainda, a marcação da polícia aqui, tem mais uma marcação aqui, tem marcação aqui, tem marcação aqui também. Esses são os estojos que os policiais conseguiram encontrar nesse local. Mais para baixo, ainda tem mais alguns estojos que a polícia conseguiu recuperar. Segundo as pessoas aqui da região, cerca de 30 disparos foram escutados durante esse acompanhamento, durante essa perseguição que terminou com a vítima caída aqui. A vítima foi trazida aqui para o Hospital Regional de Ceilândia. Ao dar entrada no hospital e ser encaminhada para o centro cirúrgico, acabou não resistindo e morrendo. Ela foi identificada inicialmente como Fernando Vanderlei. O crime inicialmente é investigado como um crime passional. Um menor de 17, um maior de 18, provavelmente envolvido no crime. Esses dois menores, esse menor e o maior, já tem passagens pela polícia. Tudo leva a crer que a motivação tenha sido o envolvimento desse menor com essa mulher de 26 anos de idade, já que ela mantinha um caso anteriormente com esse outro menor de 17 anos de idade. O outro envolvido é irmão dessa mulher de 26 anos. Agora, a investigação fica a cargo da SICVIL, da 17ª Delegacia de Polícia. Def alerta a notícia na velocidade certa.